Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? É hora da gente falar sobre a bilheteria do cinema norte-americano e mundial que teve, mais uma vez, Barbie no topo do ranking. Mas, mais do que isso, Barbie chegou a 1 bilhão de dólares, ultrapassou 1 bilhão de dólares em menos de 20 dias em cartaz. É uma das performances, um dos desempenhos mais incríveis que a gente tem nos últimos anos e inesperado para muita gente, se você voltar lá no começo do ano e perguntar qual ia ser o maior sucesso do meio do ano, eu acho que muita gente ia falar Flash, muita gente ia falar Missão Impossível, mas dificilmente Barbie ia ser a unanimidade. Porém, estamos aqui neste momento e não só Barbie é um fenômeno, como também, na minha opinião, um baita de um filme. Mas, este final de semana teve várias outras peculiaridades. A gente teve Tartarugas Ninja e Mega Tubarão 2 estreando, estreando muito bem. O Penheimer, fazendo mais de 500 milhões de dólares, vai chegar aí os seus 600, 700, chegando como o melhor filme, o maior filme em arrecadação de Segunda Guerra Mundial e entrando no rol dos maiores filmes do Christopher Nolan também. Vamos ver tudo isso? A gente fala um pouco, eu queria falar um pouco também sobre o sucesso de Barbie. Eu vou soltar alguns vídeos aqui durante a semana para tentar discutir, né? O que fez esse filme ser esse sucesso todo, né? Por que aconteceu isso? E como eu sempre digo, qualidade do filme, seja ele bom, seja ele ruim, não necessariamente está atrelado a um sucesso, né? Tipo, isso é sempre muito relativo. Mas ele tem uma conexão muito forte com o público, com o marketing, com o momento de tudo que está acontecendo. Mas vamos lá. Em chipo.com.br, você pode acessar o site do Chipo, que está em reforma, a gente está mudando bastante coisa. Mas o app, a gente lançou a versão 2.0 beta, vai lá na sua loja de aplicativos e baixa. Cara, você pode escrever suas críticas, compartilhar com a galera. Todo mundo, eu vi muita gente baixando esse final de semana. Então, obrigado do fundo do coração. Continue mandando seus comentários. A gente está arrumando algumas coisinhas. Estava dando um problema num login de Facebook, que a gente está arrumando. Tinha alguns outros probleminhas de lentidão na hora de pedir a dica. Então, a gente está melhorando. Nós somos uma equipe pequenininha, independente, né? Tipo, estamos todo mundo trabalhando para que fique ainda melhor. Belezinha? Vamos lá comigo aqui, ó. Bilheteria. Barbie com um bilhão, Oppenheimer com recorde de sucesso de Megatubarão 2. Final de semana fez mais uma ótima arrecadação nos cinemas do mundo inteiro. Barbie cravou seu bilhão na bilheteria este final de semana e liderou mais uma vez a arrecadação. Contudo, nem só de rosa o mundo ficou pintado. As tartarugas ninja e Megatubarão voltaram aos cinemas. E os números foram melhores do que o esperado. O filme de Greta Gehrig arrecadou 53 milhões de bilheteria nos Estados Unidos. 53 milhões. Gente, 53 milhões. Vamos ver quanto que Flash arrecadou? Que eu não lembro. The Flash Open Box Office. Eu não lembro quanto foi. Vamos ver? 55... 55, gente. 55. Foi basicamente a mesma coisa que Barbie fez na terceira semana. É muito louco isso. E agora tem um total de 459 milhões nos Estados Unidos com 1 bilhão globalmente. É o segundo filme do ano a atrapassar 1 bilhão. Antes veio Super Mario Bros com 1.35. É provável que Barbie passe. Não é fácil. Não é fácil. Mas é provável que passe. Neste final de semana, o dinheiro arrecadado por todos os filmes, segundo Hollywood Reporters, chegou a cerca de 180 milhões. Um aumento de 90% em relação ao mesmo período do ano passado. E 19% acima de 2019. Pra mim, esse é o número mais impressionante. Quase 20% a mais que 2019 neste momento. Lembrando que o final de julho, começo de agosto, não é o maior final de semana. Normalmente fica entre junho e julho. Que foi onde a gente viu Top Gun, por exemplo. Mas o Top Gun teve uma corrida na bilheteria que foi longa. Ficou muito tempo pra conseguir chegar naqueles números. Mas isso é muito impressionante. A galera voltando ao cinema. E é muito curioso que não tenha filme de super-heróis. Isso é inegável. Você não tem Barbie. Barbie não é super-herói. Oppenheimer não é super-herói. Tartarugas Ninja não é super-herói. Mega Tubarão não é super-herói. Você ainda tem o Sobrenatural que tá. O Sound of Freedom que tá. Então assim, o maior momento de bilheteria em 2023 não tem super-heróis no meio. Isso é muito, muito importante de se olhar. Oppenheimer, o outro lado do fenômeno, o Barbie Oppenheimer, ficou em terceiro lugar com 28 milhões. E agora acumula 552 no mundo inteiro. O longa é o quinto maior da carreira de Christopher Nolan. E agora o filme de Segunda Guerra Mundial com a maior bilheteria da história. Ficando na frente de Dunkirk e o resgate do Soldado Ryan. 552 milhões é dinheiro pra Cacilda. Coloca aí o Christopher Nolan mais acima ainda de tudo que a gente conhece. Veja aqui, né? Tipo, o maior filme de Segunda Guerra era dele. Com 527. Agora 552, Christopher Nolan lá no topo com a sua cinebiografia do Oppenheimer. Os dois estreantes da semana foram melhores do que o esperado. Mega Tubarão 2, o filme com Jason Serrett e Tubarões Gigantes. Ficou em segundo lugar com 35 milhões, mas conseguiu impressionantes 142 no mundo inteiro. Pra um filme com orçamento de 129, sem o marketing. Só na China, a sequência fez 29 milhões. Apesar de ainda estar abaixo do antecessor nos Estados Unidos, que fez 45 milhões na estreia. Mega 2 superou em 1 milhão o primeiro filme na arrecadação global. Ou seja, 141 foi o que o primeiro filme fez. Cara, 129 filmes já se pagou. Sucesso absurdo. O primeiro filme fez mais de 500 milhões. No total. Então, esse filme deve chegar nisso também. É um sucesso absurdo. E pra um mercado do exterior, né? China, asiático e tal. Vai ser uma bomba esse filme. Que bomba de bom, né? As Tartarugas Ninja Caos Mutante ficou em quarto lugar, porém com ótimos números. A animação da Paramount com a Nickelodeon fez 43 em 5 dias. E destes, 28 foram no final de semana. Globalmente, o filme já possui 51 milhões. E está próximo de pagar seu orçamento de 70 milhões. Mas, pô, estrear com 51 milhões, uma animação, está ótimo. Só acho bizarro que a Paramount já anunciou que ele vai chegar no streaming, né? No VOD aí, pra você alugar. Já em setembro, então, tipo, é um mês. A galera vai ter mais duas semanas pra esse filme fazer dinheiro, né? Porque a galera não vai, faltando uma semana pra chegar pra alugar, a galera não vai pro cinema. Então, a Paramount tentando fazer dinheiro nas duas vias, o máximo que ela conseguir. Eu só acho muito estranho quando você anuncia que vai chegar logo, sabe? Porque eu acho que desencoraja as pessoas a irem ao cinema. Nas outras posições, um fracasso e um sucesso. Mansão Mó Assombrada, remake da Disney, caiu mais de 60% e fez apenas 9 milhões. Com um total de 59 milhões no mundo inteiro. Meu Jesus Cristinho! É muito pouco dinheiro, gente. Depois dele vem a sensação do ano. Sound of Freedom, que fez 7 milhões e agora acumula nos Estados Unidos 164 milhões. Mais do que Missão Impossível fez no mesmo período, que se eu não me engano foi 150 milhões. E o filme estrelado por Dick Cavizio ainda nem estreou fora dos Estados Unidos. O Chico já assistiu ao filme. Gente, que final de semana absurdo de números, né? Vamos ver alguns dos recordes da Barbie aqui, só pra você ter uma ideia do tamanho do sucesso desse filme. O filme atualmente tem 1.32, né? Então, ó, já fez 1 bilhão na bilheteria mundial. O feito mais impressionante é ter se tornado o filme mais novo, né? O mais novo filme a conquistar 1 bilhão. Foi isso que Margaret Robby prometeu caso ela aceitasse a visão da Greta Gerwig. A própria atriz, porém, admitiu que não tinha certeza. Suas expectativas foram superadas. No momento, Barbie tem a segunda maior bilheteria do ano. Super Mario Bros. segue na liderança com 1.35. Mas Barbie precisou apenas de 17 dias, cara. É muito pouco, velho. Menos de 20 dias, mano. Em duas semanas, praticamente, o filme fez isso. É um absurdo. Barbie tem a maior bilheteria de um filme dirigido apenas por mulher. É oficial. Temos uma nova rainha. O filme da live action da Barbie se tornou a maior bilheteria de um longa-metragem dirigido apenas por mulher na história. O Blockbuster dirigido por Greta Gerwig superou o Da Mulher Maravilha de 2017 e assumiu o oposto. Ainda à frente de Barbie estão três filmes que têm mulheres como co-diretoras. Frozen 1 e Frozen 2, né? Que tem 1.4 bilhão e o outro 1.2 bilhão. E também o Capitã Marvel que tem 1.131. Esse deve ser superado. Frozen 2 eu não sei. Chegar a 1 bilhão e meio seria colocar mais 500 milhões quase na bilheteria de Barbie até lá. Eu não sei se ela vai ter esse fôlego todo, não. Mas 1.2, 1.3 eu acho que ela chega. Barbie teve o melhor fim de semana de estreia em 2023. 160 milhões, 162 milhões arrecadados. É absurdo isso aqui. Sabe? No primeiro final de semana, 356. Um pouco atrás de Mario. 20 milhões ali atrás de Mario que fez 377. Segundo maior final de semana no mundo, né? Em 2023. Barbie teve o melhor final de semana de estreia de um filme dirigido apenas por mulher. Mesma coisa de Capitã Marvel, né? E aí ficou na frente de todos os outros, mas Capitã Marvel teve o maior, que é de 455 milhões. Meu Deus, quanto dinheiro fez Capitã Marvel. Barbie tem a maior bilheteria do ano no Brasil. Com mais de 180 milhões de reais arrecadados até o momento em que escrevemos essa lista, Barbie já levou 10 milhões de brasileiros ao cinema. É a maior bilheteria do ano do país. E aqui ainda continua. Barbie tem a maior bilheteria da história da Warner no Brasil. Até então, a maior bilheteria da Warner Bros. era o Coringa, que arrecadou 158. Barbie agora o superou. O filme também teve a maior pré-venda da história. 180. Meu Deus do céu. Barbie teve a segunda melhor segunda-feira da história da Warner Bros. O filme da Barbie conquistou, no dia 24 de julho, a 13ª melhor segunda-feira na história da bilheteria norte-americana. O melhor de uma diretora. E a melhor de Warner Bros. superando o Batman Caboelos das Trevas. Ao colocar 26 milhões em uma segunda-feira. É o maior fenômeno recente da história do cinema. É o maior fenômeno recente. Tipo, eu acho que depois de... Se a gente pegar ali depois de Ultimato, né? A gente teve alguns momentos, né? O Homem-Aranha, teve o Top Gun. Mas eu acho que Barbie é um fenômeno que vai além, assim. Tipo, eu acho que o Homem-Aranha, ele era gigante e tal, mas é uma cultura pop mais nichada. O Top Gun tem a nostalgia. E foi um banho-maria pra esse filme ir explodindo. O Barbie, não. E teve uma coisa também, né? O Top Gun foi muito focado nos Estados Unidos. Barbie é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. Vai ultrapassar aí o Top Gun, eu acredito. E é, pra mim, o maior fenômeno que a gente tem de bilheteria pós-Covid. É esse filme aqui mesmo, que é um fenômeno de marketing. E ele não para aí esse fenômeno, tá, gente? Eu não duvido que esse filme leve um monte de indicações e premiações na época de Oscar, Globo de Ouro e tudo mais. A gente só não tá vendo mais ações disso porque tá rolando a greve dos roteiristas e dos atores. Porque senão a Margot Robbie e o Ryan Gosling provavelmente estariam fazendo um monte de ações com esse filme pra que ele chegasse lá na frente. Lembre-se disso, né? Tipo, nem a Greta, nem o Ryan Gosling, nem ninguém pode falar sobre esse filme agora, né? Tiago, mas a Greta é diretora. Sim, mas ela também é do SEG, porque ela é atriz. Então, assim, você imagina um elenco desse, gigantesco como esse, que só pôde divulgar o filme até a estreia, até três dias antes da estreia. Depois disso, eles poderiam ter ido em muitos programas de TV, internet, etc. E eles não foram, né? Por causa da greve. Então, é mais uma adição aí pra você ver o tamanho do fenômeno deste filme da Barbie e da Greta Gerwig. E o maior sucesso da Warner nesse ano, que deve salvar a Warner, né? Por causa do prejuízo que ela teve com o Flash em junho, julho ali, que foi um negócio completamente inesperado também, mas que tem uma história pra contar, não é mesmo? Deixa nos comentários o que você acha disso tudo. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!